Vocês tem curiosidade em saber como foi o Lola BR de 2022 pra clave? Pois é galera, o Lola Palooza contando o Onix Day ocorreu dos dias 24 a 27 de março no autódromo de Interlagos Eu fiz presença lá desde o primeiro dia do evento com o show até que empolgante do Pouser do Rock MGK Que eu só vi porque era de graça E a diva gata do R&B Doja Cat Na sexta, o primeiro dia pago, abriu os trabalhos na rodinha de chute e soco do maravilhoso show do Turnstyle Seguido do Ombuds até a chuva infelizmente interromper Pois Marina é o Picaribu e é muito boa a performance dos Strokes Já no sábado eu cheguei cedão pra curtir o maravilhoso show do Tarno Rei estrando as canções dos gêmeos Seguida de apresentações bem boas de Silva, Jean, Remy Wolf e A Day To Remember Completando com a Sapo Rock e uma apoteótica performance da May Já no domingo em função de Perigo de Raio a entrada foi atrasada no autódromo Abrindo os trabalhos com um belo Fora Bolsonaro da Fresno Seguimos o dia com ótimos shows do Idols, Black Pumas, Libertines Tudo isso, claro, com muitas andanças, muitos perrengues, mas sem usar um Dorflex, hein Encontrando grandes amigos, perdendo a voz, me divertindo, voltando finalmente a me sentir vivo Grande felicidade voltar aí a esse evento que eu gosto tanto depois de três anos sem ele ser realizado Poder dividir isso com vocês e ficar empolgado pra próxima edição O que me faz me perguntar